Há bocado referiste um ser especial, fizeste assim. Concretiza o que é que quer dizer com este ser especial. Um ser terrestre. Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais. Um espaço onde proporcionamos conversas que vão da espiritualidade à ciência. Bem-vindo, Rui Fonseca. E que tem pelo meio a rapia. Adorei. Muito obrigado. Agradeço o convite de estar aqui convosco. Partilhar este espaço bonito. Esta gente fantástica que tem aqui a trabalhar com vocês também. Obrigada. E ao mesmo tempo vamos refletir o que quiserem, sobre o que quiserem. Eu também, dentro que eu puder chegar lá. E o Rapia é da minha mãe. É um nome judaico. Sim, de certa forma judeu. Foscoa foi uma zona onde os judeus se refugiaram, entre aspas, na altura da Inquisição. E portanto, sou a Rapia, sim senhor. Muito bem. Isto vai ser um podcast arrepiante. Bom dia, Portugal. Bom dia, querida e querido Intemporal. E vamos começar então por este arrepio. Oh Rui, eu já li o teu livro, este. Muito bem. O que se chama? A Língua Portuguesa como Vector da Ideia do Quinto Império. Eu devorei este livro e vou já aqui dizer uma coisa, oh Rui. Vamos iniciar aqui com uma coisa espetacular. Como muitos portugueses não sabem, a afirmação subjacente ao aparecimento da linguagem no homem do Val do Coa, baseia-se então numa decorrência lógica. Pois, se sabemos que esse género despolutou a cerca de 40 mil anos, não é 4 mil, 40 mil anos, e se as gravuras do Coa são as mais antigas e mais profundas de um paleolítico ancestral, próximas desse tempo histórico. Então, é porque a mão que era usada por funções da comunicação, passou a estar desempregada, pois essa função passou a ser feita pelo expressar da linguagem o tal gene FOXP2. FOX? FOXP2. 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 É uma ideia que eu já expressei noutros livros sobre, em busca de um olhar português. FOXP2. Este que é um bocadito mais místico, trabalha a questão do Quinto Império, eu reservei-me para outros contextos, mas já tinhas já há mais de, sei lá, 10 anos que eu intuí, de certa forma, este aspecto. Ou seja, nós dizemos que somos sapientes, e somos, mas nós somos mais que sapientes. Nós somos sapientes, sapientes. O que é que nos distingue? Precisamente a linguagem. A linguagem surge em nós somente há 40 mil anos. Mas que é menos que é, não é? Nós, quando estamos a falar de história, nunca temos a ideia concreta de que as coisas são assim. Sim, é redonda. São mais alargado. Então, o gene FOXP2, de acordo com algumas investigações científicas, apontam que já existem nós há cerca de 100 mil anos. Contudo, ele não falava. Ou seja, nós vamos à escola, nós precisamos de um bom professor para nos ensinar. Nós precisamos de um bom professor, digo eu, para nos ensinar a falar, ou seja, a disputar o gene. Isso implica treino. Toda a ativação cerebral implica que tenha um certo treino. Se não tiver, ele fica parado, fica mirrado. Portanto, a ocorrência no Vale do Coa, até digo eu, isto não é científico, porque não temos hipóteses de fazer investigações para que a ciência entre já aí. Mas amanhã, provavelmente, quem sabe... Nunca sabe, não é? Com as tecnologias, não é? Logicamente, isso não é que a evoluir. Então, nesse sentido, deve ter surgido um ser especial, que nos ensinou, que puxou por nós, sistematicamente, dia após dia, até que houve essa disputar do gene e a fala surgiu em nós. Aí, a racionalidade duplicou, não é? Eu, quando comecei a ensinar aos miúdos a questão da humanização, falava sempre da openabilidade do polegar. Isto é que nos permite o ser humano. Não. O que nos permite o ser humano é a linguagem. Ok? Portanto, é muito provável que a linguagem tenha surgido precisamente na zona ou no local onde tem uma vastidão de pintura repressa. Ou seja, aquilo era uma... para mim, direi que é uma escola de artistas, onde expressavam a sua nova vontade de aprendizagem. Não é uma escolinha que está aqui uma gravura. Não. É uma imensidão de espaço onde as gravuras existem. Logo, então, é muito mais do que decorrente, pela reflexão, que a linguagem surgiu no Val do Coa. Logo, a humanidade começou a falar em Portugal. Ponto final. Então, tu estás a dizer que a linguagem... Humana. Humana, neste planeta Terra, nasceu no Val do Coa. Muito bem. Essa é a minha... De onde tu és natural também. De onde eu estou natural. Foste lá gerado também. Gerado, nascido. Sim, nascido, gerado. Gerado, sim. Estou ok. Estou brincado. Já estava a pensar nos contas. Sim, porque a grande questão é, nós, humanidade racionalizada, muito positivista, que só acredita em factos concretos e reais, e mesmo assim, às vezes duvido, e me acho bem que devemos ser céticos, devemos ter tido um... se adentrarmos no mito, e sobretudo aquele mito que para nós é mais concreto, que é o mito grego, teve que existir um ser especial nesta matéria que nos tenha possibilitado este discurso, esta comunicação, ainda que a gente não acredite no mito, mas tem que ter sido dentro desta base, e o mito que está mais próximo de nós, da Ibéria, é especialmente o mito grego, e portanto deve ter vindo ali um ser qualquer que puxou por nós... Seres? Ou seres? Tu quando dizes, há um bocado referiste, um ser especial, fizeste assim, concretiza o que é que queres dizer com este ser especial? Uma antena terrestre? Não, só para perceber. Sim, sim. Para mim, o ser mais especial que eu conheço sobre este aspecto é Pandora, ok? Pandora? Pandora é... nós perdemos o seu contexto histórico, toda a sua intervenção, agora, se eu falar em Pandora, são as joias, ou não sei o quê, são os brincos... É isso. Mas fala-se da caixa de Pandora. Sim, já lá vamos, se quiserem começar. Tu és professor de filosofia também, só para contextualizarmos aqui, não é? Que filosofia há aqui? É porque, sempre desde pequenino, a minha vontade de aprender foi sempre pela filosofia, que é uma racional de crítica muito importante. A ciência é fantástica, não perco o meu cunho científico, gosto muito de ciência, aliás, o meu primeiro curso foi Medicina, do qual desisti para vir para a filosofia, portanto, eu tenho muita objetividade científica. E Pandora, para mim, foi um ser criado para um objetivo que não foi, felizmente, o que ela nos trouxe, e que nos deu muito. É a nossa mãe. Aliás, é isso que está... Eu queria perguntar, Pandora é um ser feminino? É. Pandora, quando foi criada, estou a falar de mito, do qual, infelizmente, não tenho certezas, não temos certezas, porque a humanidade chutou o mito para canto. E é a altura crucial para recuperar o mito. Se não recuperarmos o mito, nunca sabemos de nosso passado, já mais podemos construir o futuro. E, nesse sentido, temos que ir beber todos de novo, todos os mitos. Portugal tem os seus mitos. O meu primeiro livro que eu escrevi sobre o emboscador português foi do mito ao condado portugalense. Nós temos os nossos mitos, no qual eu já expresso um bocado desta história que eu estou aqui a contar. Ou seja, Pandora, quando foi criada, mitologicamente, ok, não vou fugir da dinâmica do mito, foi criada para ser um presente de casamento doado a Epimeteu, que era irmão de Prometeu, que eram dois titãs, no fundo eram os dois gênios da época que existiam ao nível dos seres extraterrestres ou extrafísicos provenientes da zona do Olimpo, dos olimpianos, ok? Eram os seres mais poderosos que existiam por aí, de acordo com o mito. Então, não são humanos, digamos assim, não é? Pronto, ok. Do todo. E estamos a falar há quantos anos? Milênios? Quanto? Quarenta mil anos. Quarenta mil anos. Para eles, ou para Pandora, mais tempo. Setenta, oitenta mil anos. A questão da morte é uma questão que se diz mais, a questão da entropia da matéria diz-se mais em nós, não é? Sim. Não se nós vivemos de setenta, setenta, oitenta anos, noventa, sei, ok. Mas eles têm uma eternidade, um tempo de eternidade muito longo. Mas ela está a encaixar nesses quarenta mil, por exemplo, que estamos aqui a falar de Fuscoa, não é? Sim. Nessa época. Aí sim, mas eu vou tentar explicar um bocadinho mais, só tenho estas duas encarnagens, porque é muito difícil expressar isto, é muito difícil chegar a um entendimento e é muito difícil ganharmos consensos. Se calhar não concluímos, mas nós precisamos de ser ousados. Então vamos ter aqui uma aula, como tu dás aos teus alunos, deve-te falar destas coisas. Sim. Então, vamos lá a essa aula. Claro que sim. Então, quando o Prometeu, quando o Zeus sobe ao poder dos Olimpiandos, quem ajuda este este ser foi Prometeu, porque era o ser mais poderoso da época, percebem? Era o cientista, era o arquiteto de todas as energias, era um ser muito à frente. Acontece que, quando o Zeus sobe ao poder, Prometeu deu conta que tinha criado mais um tirano. Zeus era um déspota, Zeus era um gajo mal encarado, que não tinha grande conhecimento, e, portanto, a coisa não estava a bater bem. E eu penso, esta é já a minha decorrência do pensamento, ele deve-se ter isolado daquela trupe. Ok, vocês ficam no vosso cantinho, eu vou para o meu cantinho, o sossego é muito bonito. E eu penso que o Val do Co, a Ibéria, sobretudo a Ibéria, porque se repararem, nós temos grandes polos de cultura do Presta, desde Altamira, Espanha, não é? País Básico, Foscoa, e também, se quiserem, Lascaux, na parte sul de França, não é? Portanto, deve ter sido uma decorrência gradual, mas o primeiro polo é Foscoa. De 40 mil anos, de 18 mil anos, de 17 mil anos. O primeiro polo é Foscoa. Em termos de longevidade, ok? De temporalidade. Portanto, eu quando estudei Altamira, Lascaux, era uma coisa fantástica, mas como uma descoberta de Foscoa, tudo isso cai por terra. Em termos de tempo. Claro. Em termos de tempo. Mas isso é extraordinário. É quase que me dizia que Portugal tem 40 mil anos. Não importa, Portugal está sobre a terra. Sim. A terra que nos alimenta, não é? Sim. Se isso for visto dessa perspectiva, sim. Digamos, nós somos os primórdios das coisas, da racionalidade da coisa. Porque na altura não se falava esta linguagem que nós estamos a falar. A Grécia é que nos deixa a linguagem. Foscoa trabalhava-se uma linguagem poética. A humanidade começou a falar pelo verso. A linguagem crítica surge muito mais tarde, ok? E isto era importante para toda a gente, pelo menos, pesquisar. Não quero que ninguém concorde comigo. Aliás, eu digo sempre isso. Aquilo que eu pesquiso é para mim, não é para mais ninguém. E portanto, mas toda a gente devia adentrar naquilo que o seu pensamento, o seu campo emocional... Coletir, não é, sobre essas questões. Coletir e procurar... Porque o que tu estás a dizer é monstruoso. Porque, pelo que estou a perceber, tu estás a dizer que a civilização a comunicar pela linguagem verbal inicia... Nós, nós. Aqui, nas nossas terras meditâneas. Nós nascemos aqui todos. Não é? Exatamente. Isto é brutal. Deixem-me com atenção. Isto quer dizer que a Grécia, a língua desenvolve-se através, então, da nossa língua daqui. A Grécia demorou quase 37 mil anos a ser construída depois de nós. Portanto, é realmente fantástico, não é? Em termos de tempo, é muito importante. Mas há muitas coisas, pelo meio, que a gente não chega lá. Não conseguimos construir. Mas deixem-me só, então, terminar este raciocínio. Mas Zeus precisava sempre de Prometeu. E lá ia Prometeu a resolver os problemas que Zeus não conseguia responder. E Prometeu já não durava o ditador. E sempre que estava com ele, tratava-o mal. Porque era um homem, era um ser bom, Prometeu não ser bom. Não tinha nada a ver com os protismos desses tiranos todos que para aí andam e continuam a andar. Atenção, e continuam a andar. E, portanto, ele deve ser isolado, na minha lógica, e num sítio onde não fosse chateado sistematicamente. Bom, além de ser um ser poderoso. Fisicamente, não ser poderoso, ok? Bom, a única forma de desespachar, entre aspas, Prometeu e Epimeteu, era arranjar uma arma letal que os matasse aos dois. Porque ele não podia, nem tinha coragem. Percebe? Então, criou um ser chamado Pandora. Pandora foi criado como um dote de casamento, uma prenda de casamento, para dar a Epimeteu, e como os dois viviam juntos, destruíam um e destruíam o outro. Era uma jogada fantástica, ok? Era uma jogada fantástica. Acontece que aquilo funcionava sempre em grupo. Nós, hoje, para termos um filho, fazemos sexo e o filho nasce. Eles não têm, isso não funciona com eles. Eles são seres que criam determinadas funções concebendo. Aliás, fala-se de Atena, o mito de Atena, fala-se que diz-se que Zeus concebeu-a tirando-a da sua própria cabeça. Isso para nós é inconcebível, não bate certo. Mas o que é que a gente sabe da vida? Telepaticamente. Claro, ok? Então, criou Pandora e reuniu o grupo. Esta gente funciona assim, um mais doze. Jesus foi um, mais doze. O criador, mais doze. Não sei que lógica é que eles criam na vida que não têm a liberdade de ser sozinhos. E deviam ter. Deviam-se assumir como ser sozinhos. Mas não sabem, nem conseguem. Então, quando fechou, era preciso fechar a Pandora. Cada um dava à Pandora um algoritmo seu. Uma forma de ser sua. Apolo, Atena, Afrodite. Essa rapaziada toda que a gente conhece do mito. Mas quem tinha que fechar, entre aspas, o Enlo Volcro, quem tinha que criar aquele projeto, era Hephaestus. Hephaestus era, digamos, o cientista genético mais avançado lá do Burgo, do Olimpo. Mas, como nós sabemos, um músico, um poeta e um cientista está sempre fora. Nunca está na jogada. Então, o Zeus falou, falou, falou. Ok, tu dás aquilo, tu dás aquilo. E a Hephaestus fecha. E o Hephaestus não ligou nada àquilo que estava ali a passar. Passava um tempo, o Zeus disse, Hephaestus, já tu disse, pá, faz o que te mandei. E como o Hephaestus não estava na jogada, pensou, bom, se este rai já é o meu chefe, entre aspas, ele quer o melhor para a sua filha, como eu queria o melhor para a minha filha, então vou fazer dela o que ela quiser ser. Pandora, aquilo que tu quiseres vir a ser. Tudo o que tu quiseres vir a ser, é o que vais ser. E assim foi. Pandora, como dote de casamento, chegou da minha bótica ao Val do Coa, que era a zona eventual onde os tités viviam, estes dois tités, fora da grupália toda dos Olimpianos. e quando eles já tinham, há 40 mil anos, já tinham protótipos de sapiens. O sapiens surgiu eventualmente, eventualmente nós já temos provas mais ou menos científicas na Etiópia, como é, portanto na Etiópia, há cerca de 170 mil anos, depois foi sofrendo várias transformações, várias transformações, e o sapiens já, aliás, a linguagem, este género de foco de P2, deve ter sido uma herança dos Anunnaki, mas nós nunca falámos com os Anunnaki. O género ficou parado. Portanto, há 40 mil anos surge um ser robusto, vários seres robustos, mas correntes e femininos, obviamente, num Val do Coa por qualquer processo. Nós não sabemos como é que as migrações se processavam na altura, mas todos sabemos que eles migravam. E o Val do Coa, como nós sabemos, ainda hoje, é dos sítios mais apresíveis para viver. Não precisamos de grutas, vive-se a céu aberto, sempre sem problema algum. Portanto, era um sítio especial. Neste contexto, quando Pandora chegou ao Val do Coa, viu aqueles seres e disse, é, eu quero ser igual àqueles seres. Porque ele sabia, categoricamente, que os olimpiantes eram maus. Ou, pelo menos, não eram bons. Eu quero ser diferente. Eu quero ser como aqueles seres. Por isso é que a gente diz que Pandora é a primeira mulher e foi a primeira mulher. Isto não vale a pena escamutear nada, nem religiões, nem isto, nem aquilo, nem Bíblias, nem livros dos Anunnaki. Pandora é a primeira mulher, ponto final do parágrafo. E ele amou-nos por isso mesmo. Ok? Ou seja, então, esse presente do casamento saiu ao contrário. Em vez dela ir como... Para jurar guerra, digamos assim, até veio trazer união. Logicamente. Em vez de ser armadilhada com os vírus todos que eles tinham, e chegava, matava, ela amou Prometeu, amou Epimeteu, obviamente, de maneiras diferentes, e amou o Sapiens. Isso foi o primeiro de nós. No meio disto tudo, rapidamente, nós dizemos sempre, ah pá, aquele tem um sonho, aquele tem outro sonho, o Luterquim tinha um sonho, o Camões tinha outro. Prometeu tinha um sonho. Este é o sonho mais bonito que eu conheço. Tinha um sonho de criar um ser diferente para a estrutura cósmica. O que é que nós dizemos do mito? Foi ao sol, com o arxote, pegou no fogo e deu à humanidade. Deu a consciência. Pela primeira vez à humanidade. E por isso é que foi castigado. Neste processo, entra Pandora. E Prometeu estava à espera de ter as defesas em baixo para atacar quem o viesse prejudicar. Mas ela deu conta que Pandora era diferente. algo que tinha acontecido que ele não entendia, que mostrava a categoria que ali havia uma coisa diferente. Então ele diz, olha, Pandora, obrigado e tal, não sei o quê, aquelas coisas. Eu tenho um sonho, diz lá Prometeu, eu quero criar um ser diferente para este universo. O que existe neste universo todo é só totós. É gente maluca. Então, se tu me ajudas a transformar aqueles seres que ali estão, nós somos, vamos fazer a maior revolução de sempre em 13.8 mil milhões de anos. Ok, vamos embora. O que é que eu tenho que fazer? Vê-se aquelas seres além, tenta falar com eles. Aproxima-te deles. Fecarinha, fala, sorri. Se foi a primeira vez que se sorriu neste universo, neste universo, em 13.8 mil milhões de anos, Pandora foi a primeira a sorrir. Como é possível nós andarmos todos aqui a pensar que os deusinhos são bons, são o super sumo da vida e não são nada. E esta questão também foi muito fundamental. Então, Pandora, que o seu processo sistemático, sistemática, sistemática, olá, estás bom, olá, sei quantos, e um dia ela chegou e o chefe do grupo deu um passo diferente, olá. Começamos a falar. O genro Fox F2 desenvolveu. Despertou. Despertou. Percebe? Isto é tão bonito que nós que somos céticos e somos positivistas, só acreditamos naquilo que o nosso umbigo quer que a gente acredite, não acreditamos em nada, mas para fazer a guerra já acreditamos. Isto é que é a grande estupidez. É um pouco isto. Então, Pandora, que vinha do reino dos deuses, dos mitos. Sim. Dos mitos. Ou dos extras. Extraterrenos. Não. Não. São extra físicos. Extra físicos, não materializados. São diferentes. Porque há os extra físicos e os extraterrestres. Certo. São duas coisas diferentes. Certo. E há os os emocionais. Nós somos. Os únicos são emocionais. Eles não são. Dimensionais. As duas dimensões que existimos são as duas. Os físicos dos extraterrestres e os físicos do mundo imaterial que são extra físicos. Não têm física. Não têm a nossa. Material. Não têm a nossa biologia molecular. Não têm a carne. Não sei o que é que eles têm. Não sabe o que é que eles têm. Não faço a mínima ideia. Mas são. Porquê? Porque eles são do universo imaterial. Ok. Ok? Portanto, nós chamamos de imateriais porque são do universo diferente. O nosso universo é mais concreto, mais plausível. O deles é menos concreto. E é correto dizer o mundo espiritual? Não. Não, porque... Desculpa. Porque o mundo espiritual não vive nestes universos. Vive fora destes universos. Nós que somos espirituais do mundo espiritual, eles vivem em nós no mundo material. Os espíritos que vivem no mundo dos mundos materiais, vivem nos mundos deles. Mas por uma necessidade de decorrência da lógica de toda a plenitude que se gerou em função da criação deste universo. Os multiversos. Sim? Não. O duplo multiverso. É muito difícil explicar quando a gente penetra. É que, senão, depois o nosso público fica muito baralhado. Mas temos assim. Ponto fixo. O planeta Terra é onde nós estamos. Ok? Ainda naquele placar que é para nos centrar. Vamos ter um bocadinho. A questão do multiverso é uma questão que, que cientificamente, os homens da teoria EM, das teorias das cordas, sobretudo o Stefan Micho Kaku e outros cientistas, consideram que são universos anteriores ao nosso universo. Digamos, traduzindo isto para uma linguagem mais normal, o multiverso é aquilo que existiu sempre. Ou seja, será aquilo que nós consideramos o eterno. Ok. Ok? Mas nós não vivemos no eterno. Nós vivemos na dimensão espaço-tempo. O nosso universo é um universo quântico de espaço-tempo. E como é que é composto o nosso universo em que vivemos? Por duas bolas. É uma bola imaterial e outra bola imaterial. Vejam, uma lareja, secciona, não ao meio, mas dois terços para aqui e um terço para aqui. Nós vivemos neste um terço e a rapaziada do outro lado vive no outro lado. Portanto, os deuses que nós consideramos deuses vivem todos do outro lado. Tem a dos deuses já no NAC, já no NAC são biológicos como nós. É diferente. Eles vivem já no nosso... Portanto, só existem estas duas estruturas. E a ciência moderna hoje já fala assim, como eu. Os cientistas modernos já sabem disto tudo. Felizmente. Felizmente. Portanto, é muito complicado arquitetarmos uma nova reflexão com toda esta bagagem que começa a ser muito mais concreta, muito mais plausível, de entendimento, mas que para nós é muito difícil. Não é? É muito difícil. Entendermos tudo isto nesta estrutura. Porque achamos que tudo é perfeito. Não há perfeição. Nós somos os únicos capazes de criar um dia perfeição. Perfeição dentro do possível da ordem. Não há ordem em lado nenhum. O que é realmente muito triste. Então, mas voltando à questão, Pandora, então, herdo desse mundo imaterial que se relacionou com uns seres. O homem sapien. O homem sapien. Beitou connosco a Foscola. Sim. E que se, digamos, relacionou com um desses homens, não é? Um grupo de homens, sim. Ou um grupo de homens. Era uma turma. Era uma turma. Pronto. Sim, claramente. Homens e mulheres. E se calhar ela veio nessa junção à união, à convivência, veio então o sorriso, o verbo. Precisamente. Não era esse o objetivo. O objetivo era destruir os irmãos. Ela é que se transformou. Como nós podemos fazê-lo a qualquer momento. Nós temos as ideias focadas neste contexto. Mas esquecemos aquilo. Se já nos formá-lo, tudo fica diferente. Caramba! Eu tinha que dizer essa palavra. Então, quer dizer, enviam-nos uma missionária de energia feminina para criar o caos. Mas essa própria energia feminina tem... Uma capacidade. Uma capacidade de consciência que diz, não, calma. Isto aqui vale a pena, a quem foscou. Eles deviam ser bonitos. Já começa por aí. Eles deviam ser super atraentes. A quem foscou. E a partir daí ela sorriu, o verbo. Não é? É muito engraçado, mas é muito... A gente está um verbo num bem de Deus. A vinha de uma deusa. O verbo é nosso. O verbo é nosso. A capacidade dialogante que nós temos é só nossa. Porque eu transformo-me, neste momento aí estou a falar com vocês, e vocês transformam-se neste momento que estamos a falarmos com os outros. O verbo é nosso. Eles não sabem. Eles não se transformam. Existem categoricamente, mas são tão empedernidos, algoritmicamente, que não têm a capacidade de se soltar. Isso é uma condição nossa. Mais ninguém. Oh, Rui. E o que é que nós, hoje, no século XXI, às portas do solstício do verão, podemos fazer com isto? O que é que isto, como vetor do Quinto Império, na nossa demanda, na nossa caminhada como seres espirituais que somos, humanizados, o que é que fazemos com isto? Muito pouco. Porque não temos capacidade. O que é importante é descodificar todos os pontos intrincados que tivemos ao longo da humanidade. Saber o que está para trás, destes 40 mil anos, mais ou menos. Saber quem nos fez para usar no NACI. Ponto. e sabermos que toda a estrutura que possa existir, como é que podemos encaixar em tudo isto? Quem nos fez foi o do NACI da forma como estamos hoje, não é? Não. Sim. Ou seja, vamos ver. Como é que surge a genética? A genética surge... O NACI, para quem não sabe, é um grupo de ETs, de extraterrestres, que toda a gente estuda o planeta X, o planeta Nibiru, a NASA estuda este planeta, todos estudam o planeta, mas ninguém tem coragem para dizer nada. E que eles, portanto, estão ligados à Suméria. Sim. A história é mais antiga que cientificamente temos. Claro. Que não é tão antiga como a nossa de Foscoa. Não, são mais antigos do que nós. Os Andunaki são todos mais antigos. Ainda mais antigos que Foscoa. O que estuda... Só para ficar esclarecido, porque isto... Quem estuda a questão dos Andunaki sabe categoricamente que eles surgem no planeta Terra há cerca de 450 mil anos. É muito... 450 mil anos. É muito tempo, ok? Os Olimpianos devem ter surgido depois de um pouco deste tempo, ok? Nós éramos os animais. Nós já existíamos. Aliás, hoje, o vestígio mais antigo que nós temos do Sapiens tem 35 mil anos. Desculpa. Tem 350 mil anos em Marrocos. Foi descoberto algum vestido de ADN em Marrocos com 350 mil anos do Sapiens. Mas não éramos nós, nós, Sapiens, Sapiens. Porque nós surgimos só a posterior. Os Andunaki a história dos Andunaki conta-se assim rapidamente. Eles tiveram um problema qualquer no seu planeta, blá, 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 qualquer coisa e precisaram de ouro para repor o equilíbrio. Para repor o equilíbrio no planeta. Pronto. Não vamos agora entrar em grandes questões. E o ouro que encontraram foi na Terra. E nós sabemos que existe muito. Claro. Pronto. Então, a vinda deles é sobre essa perspectiva. Viram dois seres muito especiais. Um Enka ou Teanil. O chefe de Legiano que ficava numa estação orbital diferente, ok? E a engrenagem era criar os Sapiens para trabalhar para eles. Nós sempre fomos escravos. Ou dessa rapaziada, ou das religiões, ou não sei o quê. Sempre nos fizemos. Estamos a libertar pela primeira vez. Estamos a criar estruturas em que nós somos aqueles que vamos descodificar o mundo. E não só. A hipótese de trabalhar energeticamente a partir de nós. Esse é o contexto. Não há outro. Chegou o tempo em que não. Hoje somos nós. As coisas mudaram. Porque Jesus também veio nos trazer essa grande mensagem, não é? Do que nós, afinal, podemos fazer isso. Claramente. Aliás, ele é o único que, de certa forma, que mais próximo esteve de nós sobre essa perspectiva. Não é? Ainda teremos muito que aprender a encaixá-lo no meio desta engrenagem, que não é fácil, é muito complicado. Entendemos tudo isto. mas, então, estes Andunáquias transformaram o Sapiens, ou melhor, o Homo Eretes num Homo mais Sapiens, para que, através deles, ele pudesse buscar as minas, que eles, normalmente, o que dizem é que eles têm quatro metros. Verão que um homem de quatro metros, um homem, um ser de quatro metros, a caminhar aí para as nossas grutas? Não tem a hipótese. Então, eles tiveram que criar um novo ser. A transformação do Homo Eretes no Sapiens e depois o Sapiens já com Pandora, felizmente, que nos deu, digamos, a nossa racionalidade crítica que é feita atrás, porque estávamos escravos ainda deles. Mas há aqui um ponto que é importante nós zerarmos. Qual é o ponto? O dilúvio. Ok? O dilúvio surgiu, nós falamos sempre Atlântida, Atlântida, qual é? Atlântida, diz o Platão, no Fédon, que a Atlântida submergeu, ou, portanto, emergeu, há cerca de 11 mil e qualquer coisa aí. Foi na altura do dilúvio. O dilúvio tapou tudo, ou quase tudo, não direi tudo, mas quase tudo. Mas uma grande parte. Sim. E é aí que surge a Suméria. Ou seja, os seres já no NAC terão ido para as suas plataformas mais elevatórias, as naves, a lua, sei lá, não faço ideia, não precisamos estar aqui a romancear, estamos até aqui a equacionar, a conjeturar, para depois, no momento em que as coisas, chamado terreno fértil do rigo Tigre, ou Frates, do rigo de Babil, dos rigos do Egito, o Nilo, se tornaram possíveis para alimentar toda a estrutura nova da vida. E por isso é que nós dizemos que a civilização nasceu da Suméria, porque reemergeu há cerca de 6 mil anos na Suméria. Certo. Antes dessa história então do Egito. Muito antes. Foi a Suméria. Suméria. Suméria, no lado oriental, porque nós não sabemos o que aconteceu no lado ocidental. No ocidental estávamos nós. Precisamente, mas nós não sabemos até que ponto o dilúvio, portanto, já foi muito mais, depois, o Foscoa tem 40 mil, portanto, digamos que o dilúvio terá apagado muito a estrutura em tudo quanto é canto, ok? Em tudo quanto é canto. Mas como eles tiveram o apoio desses grupos extraterrestres ou desse grupo do Jandunaki, digamos que eles foram aqueles que floresceram, fortificaram e cresceram mais cedo. Os outros mantiveram-se calminhos, como um dia estamos hoje a viver aqui na Iberia de uma forma muito calminha, sem grandes confusões, sem grande darmos todos nas tropedas da guerra com que eles se matam diariamente e se mataram sempre, sempre. Não sabem viver de outra forma. De facto, o Oriente carrega uma carga de guerra enorme. E nós vemos que é ali que tudo foi, tudo que nós potenciamos como vida é naquele canto e continua a ser naquele canto. E é isso que é pena. E muita gente aplaude tudo isto. Eu hoje li uma notícia porque há a ideia de que podem interromper. a ideia de que é uma notícia e um escrito. Isto é real. Todas as estruturas míticas ou não míticas do México, dos Aztecas, dessa rapaziada ali dos Andunáques da Mesopotâmia, do Egito, do Egito, que eles viriam de novo. Aliás, a segunda vinda do Cristo é um pouco sob esta perspectiva. Eles querem todos vir. Não sei o que querem cá fazer, mas também gostar muito disto, mas a partir não aparece. eles viriam de novo. E hoje li uma notícia que Lilith, que Enil, desculpem, Lilith é uma deusa diferente, Enil viria porque ele nunca gostou de nós. Enlil. Enlil. Enlil é um dos Anunáques. Sim. Eu, digamos... Aliás, é o filho mesmo homogénito, não é? Da realeza. Claramente. Porque o Enki é filho do rei com uma outra senhora. É bastardo. Eu gosto muito dos bastardos. Nunca tive nenhum, acho eu, mas já gosto muito dos bastardos. Nós dos bastardos. Nós vamos primeiro. Nuno Alves Pereira. Benditos bastardos. Se não fossem os bastardos, o que é que nós éramos? Mas ele é mais velho que o Enil. Sim. Ele é o primogénito. Bastardo primogénito. Sim, mas sim. Daí a guerra entre os irmãos. Sim, porque e prendia-se um pouco com o ciúme. E prendia-se um pouco com o amor que ele acabou por ter aos humanos. Para quem não conhece, o Enki, de alguma forma, é um protetor dos humanos. De certa forma. De certa forma. Portanto, tudo isso teve a ver com essa matéria. Portanto, eles desenvolveram mais uma civilização porque aí sim tinha o cunho da civilização deles. Nós aqui mantivermos-nos especificamente a fazer umas gravuras e a buscar uns peixinhos. Pacífico. Aliás, a Ibéria é pacífica. Mas eu digo que apesar de tudo e eu escrevo poesia, como sabe, e nos meus outros poetos avanço assim por na Ibéria é que tudo começou e foi. Na Ibéria é que tudo começou. Porque não é humanidade andámos-nos a matar. A humanidade é aquela que cria laços de racionalidade emocionais. E... E o português é muito bom nisso. Claro. O povo lusitano é espetacular para criar laços emocionais. Está no nosso ADN. É por isso que o turismo está a bombar, não é? Como já bombou noutros países e noutras cidades. Sim, também. Estamos a falar do povo. Do povo. A Teresa, a viajar. Eu vou. Sobretudo. Sobretudo. depois a viajar aqui. E o Rui também que eu estou aqui já... Uuuuh. Ai, é o nosso mundo. Não, não. Não, não. Muito bom. Começámos por aqui já podemos mudar quando quiser mas deixa só terminar. Eu vou olhar. Ah, na Ibéria tudo começou porque começou a linguagem afetiva a linguagem poética tudo tentava rimar digamos que o verso era curto a ideia era muito... E por isso é que nós soubamos na poesia? porque nós temos cravados dentro da nosso ser da nossa alma temos esta dinâmica poética. Os outros podem ser bons mas nós somos bons poeticamente. A questão depois da Ibéria foi porque surge no País Vasco um tipo de poder racional primeiro muito mais assertivo do que a nossa bons rapazes bons viveiros poeticamente eles acabam por criar um poder racional que levam para o norte da Europa se conjugam com os celtas e este crescimento ou seja na Ibéria tudo começou não foi nos Anunaki só que eles tinham um grande poder tecnológico e fizeram o que fizeram pirâmides pá isto e aquilo nós criámos a humanidade nós criámos laços de humanidade ok? E é preciso distinguir estas coisas Mas tu estás a dizer vamos respirar olhando olhando vamos a falar de história de Portugal olhando a história de Portugal estás a dizer que o povo nosso ADN de alguma forma carrega esse talento de criarmos laços emocionais de afetividade claro e que se formos a comparar com outros povos muito evoluídos talvez em termos de tecnologia mas não tinham esse talento que nós temos emocional ou afetivo isto para levar aqui ao mundo de hoje não é? porque todas essas informações elas têm que canalizar para o momento do aqui e do agora e do que fazer com isto não é? significa que não sendo nem mais nem menos que os outros mas sim de talento e de ADN assim gosto mais não, não mas é sempre assim estou-te a acompanhar não tenho outra forma de falar mas tu sabes que eu sou muito incisiva paz mas não somos nem mais nem menos que os outros nunca disse isso nem nunca defenderei mas eu defendo as características que nós temos se é que ele é loiro não vamos dizer que moreno é loiro o português tem e que fica gravado realmente uma capacidade quando ele realmente está equilibrado afetivo muito forte que é isso que ele está nos a mostrar historicamente repara e eu estou a tentar montar o puzzle porque vocês pensam que isto é fácil estar sentado aqui nessa cadeira tentar montar um puzzle desta natureza estou a tentar pegar em 40 mil anos desta história passar para o quinto império para esses mitos para o mundo de hoje porque é que Portugal é um farol as próprias canalizações que eu recebo que tu sabes perfeitamente diretamente e juntar esse puzzle que não é nada fácil nada extremamente difícil sem prejudicar nenhum humano extraterrestre ou que seja porque eu sou diplomata nem queremos nem precisamos nós temos é que nos assumir como somos isso mas vamos pôr a mão na massa e se somos morenos somos morenos e se somos loiros somos loiros se somos então temos essa aptidão afetiva no mundo hoje que está em guerra diz-me sempre o número de hoje que está em guerra Portugal que é pequenino mas é gigante não é? que voz e que farol é que nós somos lusitano farol lusitano que nós somos no mundo a questão é nós somos uma língua nós já somos o quinto país o quinto a língua mais falada no mundo não temos grande poder Brasil os palopestosos Angola Moçambique nós por aí fora mas nós não somos um povo guerreiro nós somos aquilo que se chama um povo de bons costumes e transmitimos de certa forma isso também pela forma como somos nós até já fomos acusados de povo de política de cama mas essa essa é uma política celta os celtas quando vieram por aí abaixo ou por aí acima tampouco importa era o que faziam ok este é o meu filho ok vai casar contigo fazemos assim uma coisa um casamento político bem estruturado ninguém se chateia e vivemos em paz porque o objetivo é viver em paz para que é que eu quero um território maior do que o meu se não tenho capacidade de o liderar para que é que os povos todos querem ser terras e mais terrenos e mais grandezas para quê o Camões dizia não vale a pena isso é ver cobiças e estupidez ou seja ganância ou seja nós temos que encontrar um tempo no futuro em que se faça a concórdia dentro do âmbito do quinto império no futuro não no agora ou Rui? é muito difícil ser no agora tá mas tem que ser feito se é um futuro não bem eu sei começar a ser preparado ele tem que ser ele tem que ser nem que seis para já e já está estamos no fim de um tempo nós estamos entrando no paradigma mas para que ele seja visível ainda levamos lá muito o tempo ok? não há hipótese de mudarmos as coisas como nós gostaríamos categórica quem tem bem bom coração gosta que toda a gente viva bem mas não é possível essa transformação é muito lenta eu digo aqui no livro que escrevi do quinto império já na ótica final entre aspas do Fernando Pessoa o Gostinho da Silva não entra sobre estas dinâmicas mas o que hoje se fala entre aspas ao nível e é muito difícil porque eu não sei mas o que se fala grosso modo é que a terra tem que ser seriada ou seja ou melhor os habitantes os seres que encarnam na terra têm que começar a ser seriados ou seja não é todo o gato de sapato que vai continuar aqui é encarnar se a terra é o planeta escola eleito ou não eleito para o bem ou para o mal não tem outro se não já tem arranjado temos que encontrar uma solução se nós quem quer progredir não pode ser prejudicado por aqueles que não querem então numa próxima encarnação eles não podem encarnar aqui ou nós se eu for mal também não posso o bem é assim que se constrói independentemente de quem pode fazer a seriação ao nível espiritual também não saber nada disto que eles estão a acordar estão a acordar um pouco agora todos vivemos ao mesmo tempo por viver mas saber viver é muito difícil mas fala-se tanto que esses seres são super inteligentes altamente tecnológicos tecnologicamente sem coração não são nada ah não são emocionais claro mas é isso que eu estava precisamente esse ponto estás a ver é esse ponto Tereza essa é a grande questão mas a nossa energia se és altamente evoluídos são os adjetivos que nós ouvimos mas o que é que serve se não tiveres coração o que é que serve se não tives com paixão essa rapaziada não tem sistema límbico não tem tálamo hipotálamo não tem emoções não sabem os únicos seres que têm são os mamíferos desenvolveram-nos por qualquer razão e existem nós e esse foi o grande passo da humanidade por isso é que Prometeus tinha esse sonho tendo um ser destes o ser que no futuro pudesse vir a transformar a dinâmica do universo e nós temos que o fazer ponto quer eles querem ou quer não se eles não nos permitem eles morrem connosco não somos a chave das coisas é no fundo isto que que permeia a ideia do quinto império e porquê que somos entre aspas entre aspas os escolhidos os eleitos para esta questão porque primeiro temos uma capacidade linguística mais perceptível mais emocional que chega a toda a gente que nos queira ouvir é muito mais rico é o nível do trabalho neuronal que todos os seres possam fazer connosco e isto é já um passo gigante para pôr toda a gente alerta o convívio que toda a gente é nós que nos estamos a ouvir e aqueles que a gente não vê que nos estão a ouvir nas outras dimensões que nos estão a ouvir mas estás a dizer que a língua portuguesa como ela é falada hoje de alguma forma carrega essa esses códigos de paz é chave é chave e as outras línguas não? não não tem a doçura da nossa língua mas o italiano é lindíssimo por exemplo é mas não tem mas não tem a questão nós temos muita afinidade com os italianos aliás ao nível da história da pré-história nós temos um um escrito do Bernardo Brito sobre a monarquia portuguesa em que há uma ligação muito intimente de Portugal e Itália só que nós não estudamos isso nem sabemos se é verdade ele escreveu isso muito bem eu partiu do princípio que muitas coisas são verdadeiras outras não são mas nós temos a língua latina acabou por se dizer em nós mas não tem não é só a estrutura da língua latina é a estrutura genética da língua que nasceu no Val do Colón mas com este gene que tu dizes? não só o gene o gene Fox P2 foi o que possibilitou o início mas o gene o gene da linguagem transforma a própria questão emocional se eu tivesse para aqui dizer não sei o que a coisa não funcionava para funcionar nós temos que chamar falar ao coração que acaba por falar em todo o sistema límbico e é isso que transforma os seres e eu não percebo nada desta matéria neurociologia não percebo nada percebo daquilo que eu reflito e aquilo que eu intuo de certa forma ou seja a nossa língua no futuro é a língua que pode como dizia o Bandar Bandarra muito bem propiciar a paz ponto a língua portuguesa a língua portuguesa como também dizia o Fernando Pessoa não é? a minha pátria é a língua portuguesa será que era isso que ele queria dizer também? de certa forma sim só que reparem o Fernando Pessoa já lá vão quase 100 anos mas os mais recentes que daí fora o Agostinho da Silva mas o Agostinho era muito mais político sociopolítico do que do que espiritual o Fernando Pessoa foi muito espiritualista entrou muito na questão da Renosa a Renosa dos Templários era templário começava nessas coisas não era templário templário mas era templário de alma então isso torna-se muito difícil compreender o mundo a dinâmica genética há muitas nuances e temos que ser muito muito críticos muito ativos mergulhar muito a cabeça ficar sempre com toda a cabeça como dizia o pessoal dói-me o pensar dói-nos o pensar então a língua portuguesa tem uma carga ancestral que é muito muito bonita desde que nós saibamos ser lusitano hoje agora se andamos todos perdidos como andamos de certa forma ainda hoje aqui politicamente ainda andamos todos perdidos sim o que tu estás a dizer é um lusitano falando língua portuguesa e sendo equilibrado ou seja no seu cultivo do autoconhecimento consegue ter acesso a essa essa magia da língua sim isso é isso é isso que eu acho que nós todos temos que entender e é isso por isso eu juntamente com esse ser que vocês conhecem o Rogério não é? o Jean Valenat que acabamos de criar este instituto da língua portuguesa porque a língua portuguesa é a matriz do futuro quer se quer quer não ninguém mesmo italiano é muito mais tempestido muito mais bonito muito mais 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 extrovertido nós somos uns pacíficos contidos os portugueses quando estão com os copos é que não por isso nós somos pacíficos contidos isto tem um bocado a ver de alguma forma com a codificação da língua claro que é também os códigos que estão por exemplo tu falas o italiano ou o francês ou o espanhol que são línguas na latina ou o armânio 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 quando o código que está na sequência das letras porque isto tem uma sequência é uma chave as línguas isso eu sei as línguas têm uma sequência da forma como tu pões os sons e pelo que eu percebo a língua portuguesa tem uma sequência sagrada geométrica digamos assim que torna não se esquece por ser a primeira tem a matriz da poesia nós começávamos a falar poeticamente na ligação ao Pandora Pandora teve um casou portanto teve uma filha Pira Deucaleão foi filho de Prometeu esta genética destes dois seres foram criando Heleno Heleno criou toda a estrutura grega da filosofia não a filosofia em filosofia mas a filosofia genética tal como acontece em nós com a poesia e as pessoas pensam que a poesia é só a poesia não é todo um contexto interior que nos permite ser poetas ou ter a linguagem versejante que permite o sonho e o que tens a dizer então com as rimas na altura rimava-se porque era a única forma de se conseguir trabalhar no século passado nós esquecemos a rima a rima já não nos diz nada mesmo não por acaso não por nós aqui por ser que digo bom dia Portugal não é querida e querida e intemporal porque eu estou a rimar olha vê lá tu que eu até estou aqui numa de vez em quando de vez em quando sabe bem rimar quando eu escrevo um poema sempre que eu posso sempre tento rimar mas já não é uma preocupação o Camões tinha essa preocupação eu gosto por acaso até é uma das brincadeiras que eu tenho com o meu filho porque ele também traz isso é muito interessante o meu filho traz essa brincadeira de rimar e como eu já tenho essa tendência então nós brincamos muito é encontrar formas de falar com as rimas pelo meio quer dizer eu paro para pensar e vou meditar sobre isto pá não é por acaso tudo isso espoleta coisas no nosso cérebro percebe? está achado cuidado que eu não nasci em Portugal portanto eu tive que aprender português e custou-me imenso para mim foi um grande sacrifício aprender a língua portuguesa a determinada altura da minha vida há uns posso dizer que olha do Covid para cá do Covid para cá disse a Grace sabes que ela é americana e disse-lhe tenho uma necessidade muito grande de estar no meio da língua portuguesa isto para mim foi inédito e em vez de ouvir alguns podcasts americanos estava muito mais ligado eu comecei-me a virar para o Brasil porque eu sentia a necessidade não por ser brasileiro mas sim de ouvir a língua portuguesa e como na altura estava muito mais envolvida a parte dos podcasts do Brasil eu ouvia muito mais os brasileiros do que por exemplo os americanos e hoje sinto esta força em mim que isto é uma coisa que está a acontecer comigo de querer ouvir a língua portuguesa portanto eu paro para pensar e eu ouço isto mas há aqui qualquer coisa realmente estranho que eu tenho que dar mais atenção porque é que eu hoje tenho necessidade de ouvir que o conhecimento venha pela língua portuguesa e não pelo inglês por exemplo que seria o normal e que eu estava ligada muito fortemente é muito interessante eu tenho que parar para pensar sobre isto porque tem um pouco a ver com isso deixem-me brincar também espiritualmente porque é que a gente nasceu português nesta encarnação tem a ver com isso tem a ver com o projeto o projeto da espiritualidade neste momento passa pela língua portuguesa porque é o momento eu vou aproveitar para falar de um projeto não sei se já falei aqui em algum episódio gravado que é o Renavegar é de uma amiga minha Augusta de Luca brasileira mas viveu cá na Europa então é um projeto financiado apresentou agora um edital no Brasil e esse Renavegar é conectar as escolas as crianças usando a tecnologia da internet nos nove locais em todo o mundo que falam português os Palopes mais a Goa portanto bem também Timor Brasil Portugal e através da escola em vez os miúdos de fazerem as suas trocas culturais de conectarem-se porque têm culturas diferentes mas a língua é a mesma esse projeto é muito interessante e ela ela vem para cá viver aliás ofereci-lhe a minha casa para ela iniciar a sua vinda cá para cá porque é isso é um pouco isso este recomeço ou seja como certa forma há de força desculpa como certa forma iniciámos a humanidade pela língua falada no território português o Jean de Fox P2 vamos reiniciar o mundo o mundo cósmico com a língua portuguesa porque é aquela que é perceptível mesmo àqueles que não têm emoções e sobretudo aos que têm emoções que já desencarnaram e que não voltaram a encarnar e estão podem voltar a encarnar mas que estão do outro lado na outra dimensão de alguma forma através da língua portuguesa eles continuam a ver o trabalho é muito mais perceptível para eles todos muito mais perceptível porque é estranho mas talvez por ser a primeira perceba eu tenho de fazer uma pergunta eu sei que estamos a chegar ao fim mas não podemos encerrar este podcast sem fazer essa pergunta isto tudo que estamos a conversar tem alguma ponte com um trabalho que foi desenvolvido no Brasil por dois professores um deles já faleceu que é o professor ai meu Deus do céu é língua luz espaço escreveu não esse professor escreveu o António o António Cortés não não Cortés é o António ele escreveu o culto idioma conheces? não mas e o Aloísio Aloísio escreveu a língua luz a luz a que vem de luz a e o que é que os dois homens defenderam o que eu vou partilhar agora neste momento é um material inédito e eu tive que perguntar aqui ao Rui porque eu queria ver se havia ponte porque isto vai ao encontro do que estes dois homens estudaram a vida inteira estamos a falar de professores que criaram universidades portanto como dizemos aqui passa a expressar não são nenhum sapateiros e com todo respeito pelos sapateiros o que eles estão aqui o que estes senhores desenvolveram depois nós pomos os nomes na descrição é que o primeiro professor que já faleceu começou a dizer que tudo todas as línguas do mundo reparam nisto isto é absurdo não é? ouvir uma coisa desta à primeira vista que todas as línguas do mundo derivam da língua lusa ou seja a língua que era falada nas terras lusitanas repara nisto e repara na conversa que estamos a ter e outro colega parceiro que ainda é vivo nós estamos a ver se conseguimos trazê-lo para Portugal já tem 80 e tal anos escreveu um livro que é a língua luz a que vem de luz e a lusa ele brinca que prova cientificamente o que o colega defendeu toda a vida dele não é? então são dois seres que já um já partiu e o outro já está com 80 e tal anos que falam sobre isto mas isto nós temos acesso a um conhecimento deste e paramos para pensar o que é que andamos aqui a fazer ou os homens são loucos ou andamos aqui enganados ou então como é que é possível todas as línguas serem derivadas da língua lusa? tem a ver com este contexto novo que eu começo a falar ou seja o momento às vezes vamos o primeiro beijo que a gente dá fica marcado para sempre na nossa vida ninguém se esquece nunca do primeiro beijo que dá ou seja o primeiro momento em que nós fazemos algo de novo fica sempre subjacente ao nosso circuito neuronal e emocional o mesmo aconteceu com a língua lusa lusa do início sim não é o português que é falado hoje o português que é falado hoje é derivado mas mantém-se toda a estrutura genética toda a estrutura neuronal mantém-se ali a fluir dentro daqueles contextos nós é que corremos a vida sempre a correr falamos babá babá e não não refletimos sobre isso eu sou o quê? sou aquilo que eu trago os meus pais quando fizeram fizeram-me o quê? por aquilo que traziam e assim sistematicamente há toda uma uma engrenagem mesmo nós não nascemos do nada nem a nada nós nascemos já com muitos produtos dentro de nós mesmo no início do nascimento ou seja aquilo é a potência para depois vir a dar o fruto daquilo que nós somos e nós não nascemos só com a sociedade contrariamente a que muitos psicólogos dizem nós nascemos potencialmente tem nós a zero e vamos construir-nos a partir daí já não falo espiritualmente estou a falar só ainda das cargas genéticas que recebemos dos nossos pais quanto mais a questão espiritual que aí eu não sei como eles processam porque eles têm sei têm que criar todo um conjunto de estruturas de algoritmos códigos códigos chaves algoritmos para depois virmos a produzir novos sistemas ora se eu não estiver compatível com aquilo que querem de mim como eu posso ser útil ainda que eu agora lhes diga eu não sou escravo se querem têm que me tratar percebe esta é a grande questão nós temos que ter se queremos mudar o que é a vida o que é o mundo porque é que a gente tem que sofrer o que é que andaram a fazer com isto tudo então temos que pensar e dizer-lhes claramente se querem apoiem-nos e para haver apoio tem que haver suporte e onde é que está o suporte a alma, a luz é muito importante e como é que fazemos isso? falando português assim? por exemplo como hoje estamos aqui por exemplo conversas com reflexões claro a divulgar num canal e a gravar e que possa chegar a mais pessoas claramente alargar o conceito alargar chegar ao coração das pessoas cada um vai vai-te explotar todos nós trazemos um propósito não é? é isso aqui e realmente há que saber que eu fiz o tudo para sair de Portugal na minha história na minha caminhada e a vida foi muito mais forte não é? os guias vais ficar nas terras lusitanas porque tens algo para fazer é porque o projeto é lusitano o projeto do mundo o último império é a língua inglesa não sabem ser de outra maneira quando isto renovar não sei quando a língua portuguesa tem que premiar esse abraço com a língua mais forte e nós temos que obrigar a refletir o quinto império é através de Portugal e não é Portugal mas é através de Portugal portanto é através da língua daí falando de pessoa é preciso expor essa cabeça a pensar por isso é que eu trabalhei este último projeto a língua portuguesa como vetor do quinto império porque ela é eu no início digo o quinto império em princípio é um império e todos os impérios são impérios não bons sempre que supostamente há um imperador que quer mandar em tudo e em todos e não é isto quando nós falamos do quinto império nós estamos a falar de uma consciência mas só nós já que fizemos isso só os portugueses já tiveram capacidade para mudar a ideia do quinto império pessoa e todos eles é um império universal o império para todos onde não haja dizia o Agostinho de Asser imperador ninguém manda no quinto império o Agostinho de Asser foi categórico se alguém pensa que vai mandar no quinto império que esqueça porque ninguém vai mandar no quinto império porque o quinto império é aquele que ninguém manda daí os romanos é o da cooperação daí os romanos do coração logicamente é o quinto império do coração da alma como vê ainda estamos muito longe para chegar lá mas agora está a resposta porque que quando vieram aqui para as nossas terras os romanos disseram como é que se diz na história é pá que raio de povo é este que nem se governo nem deixam governar nem queremos nem queremos e temos horror e essa coisa está aqui toda a chave não é? nós somos muito está escrito na história mas que raio de povo é este nós somos anarquistas no bom sentido não é? mas isso vem do dom poético o dom poético da nossa alma é isto é fantástico nós tivemos aí como sabem Lisboa como é que se formou Lisboa? Lisboa vem de Ulisses portanto o grande herói mítico da guerra de Troia quando regressava à casa perdeu-se pelo caminho e veio a portar a Lisboa portanto Lisboa é uma construção de Ulisses a terra de Ulisses Lisboa e por lá se namorou com a filha do rei Gorgores uma mulher bonita como são todas as lusitanas especial com uma capacidade de oralidade genial uma grande mulher no campo da poesia não pensei que nós éramos atrasados não éramos não quer estudar muito português Hércules preferiu a luz para morrer para enterrar o corpo lá abaixo no Algarve em Sagres existiu o templo de Hércules porque foi lá onde ele foi descansar e nós que estudamos a história julgamos o quê? que estamos a fazer a poesia com estas coisas a realidade não existe existe claro que existe ou seja foi ali que ele encontrou a paz daí a paz da nossa língua a paz da nossa alma desde que não nos chateiem e não nos venham chatear como não chatear sistematicamente é aquilo que eu digo nós somos um povo de paz desde que não nos chateiam e devemos ter gente devíamos ter gente que devia saber o que andamos a fazer porque há 500 anos que não sabemos o que andamos a fazer isto é assim eu acho que eu acho que eu acho que já estamos que nós sabemos que estamos a fazer há muitos portugueses que já sabem que estão a trabalhar e é por isso que cá estamos e é por isso que cá estamos claro nós não conseguimos limpar uma casa um dia para o outro foi por isso que nascemos em Portugal pronto eu não nasci em Portugal ou na língua portuguesa nasci na língua portuguesa e mesmo assim não porque eu estava integrada na sociedade francesa e não falava praticamente zero de português mas alguém te chamou mas alguém te chamou não é? o meu paizinho e a minha mãezinho resolveram vir para cá e então mas isso não perdendo o fio a meada que já perdi não é? a minha versão 5.0 também temos que nos encaminhar também temos que nos encaminhar vai ter que ficar para outras não vou não vou não vou atrás de mim que é só um desencaminhador foscoa ou rubra foscoa ou rubra ainda por cima tu mesmo lá do local foscoa talvez por isso eu tenha nascido lá não faço a mínima ideia sim trazes essa bandeira mesmo de foscoa não é hipótese mas sim dá para é um podcast que realmente dá para refletir muito sobre isto muito darmos a oportunidade de abrir os horizontes talvez e por que não vamos pensar isso de outra forma será? não será? não esquecer que muita gente fala ah o povo português não não esquecer que ainda há muitos restos do salazar não é? dos danos dos danos da aquisição que foram mas isso são enorme isso é um dia no ano de uma pessoa dos 40 mil dos 40 mil lusitanos exatamente é por isso dar a oportunidade de abrir este horizonte de que vivemos em umas terras fabulosas não é? e há que sermos humildes nós portugueses perante a nossa terra abençoada de perguntar temos que ir mais longe não ficar só pelo umbigo dos últimos anos ou dos últimos 500 anos de perceber que a inquisição arrasou com muita coisa o salazar também tudo isto então o que é que havia para trás o que é o que é o que é que vibra em nós quando fechamos os olhos que estamos sozinhos connosco essa força não é? então vamos refletir sobre isto e despertar essa força isso é importante despertar toda a gente precisava despertar volto a dizer sermos céticos é importante sermos críticos é importante mas não podemos ficar por sermos céticos temos que justificar porque é que somos críticos isto é que nos faz despertar se um dia tivermos essa capacidade toda através destas reflexões que estamos aqui a fazer e se elas crescerem para outros contextos se tivermos a possibilidade da ajuda de alguns seres que venham de fora que nos venham dizer categórico ok chegou o tempo não há tempo a perder temos que ir em frente isso sim poderemos nós sabemos com quem queremos estar e quem está também sabe o que pode contar connosco e nós somos essa capacidade portanto se houver uma ligação não direi espiritual porque espiritual existe se houver uma ligação extra extra sabem que nós somos os seres que podemos fazer esse contexto nós não temos armas para apontar a ninguém não nós só queremos criar uma nova civilização próspera logicamente por isso é que é importante que se desperte que se ganhem outros contextos que se pensem por exemplo quem é Deus quem é Deus quem é o Criador são a mesma figura não são a mesma figura tudo isto tem que ser pensado e o tempo é chegado senão não evoluímos não saímos da cepa torta e não é mal pensar independentemente das crenças de cada um estamos unificados realmente em sermos melhores não é e cada um se acreditar seja o que for não importa naquilo que acredita mas faz essa pessoa um ser humano melhor claro está abençoado o importante é nos unificarmos não é esse é o objetivo da vida aliás porque nós somos a cidade da paz em Fátima é considerada a cidade da paz não é? diz lá em grande cidade da paz não sei aí porque não está lá em grande cidade da paz portanto país da paz e somos seres pacíficos e fazemos as geneiras mas somos também pacíficos há que pagar nos talentos também temos que fazer as geneiras não é? há algumas também não é a piada da vida também temos que fazer algumas as geneiras mas que sejam mais pagar nos nossos talentos é muito interessante isto quando nós pensamos começamos a ligar coisas sem estarmos presos a nada ok? nem religiões podemos ter todos nem deuses podemos ter todos nós esta fraternidade do que é sermos nós ok? é muito interessante simplesmente sermos lusitanos sim simplesmente sermos portugueses é muito é muito interessante e vamos nos pedir deste fabuloso podcast bem disruptivo bem arrojado no qual vamos e bem congregadora congregadora no qual que vamos pensar assim afinal de contas a língua portuguesa é muito mais do que aquilo que parece e vão ficar com todas as referências dos livros que falamos aqui dos autores e vamos pôr porque quem quiser pesquisar aliás é um convite realmente para pesquisarem questionarem-se convite um desafio um desafio questionarem-se refletimos um pouco sobre este livro que é a língua portuguesa como vetor do quinto império vamos colocá-lo eu vou fazer dia 14 à noite de 14 de junho estamos em junho de 2024 14 de junho daqui a 7, 8, 9, 10 dias na Casa Barea Alta às 9 e meia vou fazer a ligação daquilo que falámos aqui a minha língua a minha pátria a língua portuguesa vou fazer a ligação a todo este contexto que aqui está expresso porque é isso mesmo independentemente dos quintos impérios que se inventarem todos conforme nós que inventámos esta matéria foi um dos criadores ou um dos co-criadores mas nós demos a volta e nós temos que saber que a língua portuguesa é a nossa pátria onde esteja a ser falada a língua portuguesa estão os portugueses estão os portugueses estão a paz vai ser então na Casa Barea Alta na Rua Santa Catarina no Porto a que horas Rui? 9 e meia da noite dia 14 dia 14 de junho de 2024 muito bem então vamos dar aqui umas sementinhas ali ao Rui que depois quero que ele também ofereceu-nos este livrinho que é no profundo da alma musicitária mas este já não está disponível para ver não está eu aqui nem ah é poesia quem quiser fala contigo nem sempre eu já tenho 15 livros editados eu não estou para levar aqueles livros todos levo os livros estou a trabalhar só no momento e é um projeto muito engraçado ao nível do verso começa precisamente no cosmos na alma que reencarnaste como dizia o Fernando Pessoa em Iveriato passa a Foscou e faz toda uma dinâmica até à questão do Quinto Império eu vou ler aqui um vou terminar a ler um pode ser eu abri na página e vou não vai ser a última coisa que eu vou ler vamos despedir para as sementinhas ali ao Rui é uma lembrancinha não se esqueçam de visitar a Foscou claro que sim é muito bonito olha é nessa parte verde tens aí umas sementinhas para semear e quando brotar e crescer mandas uma foto daquilo que cresceu meloa olha meloa está na altura está na altura das meloas vai lá muito bem vamos lá meloa sim senhor Rui muito obrigada e vou terminar vou vai ser mesmo desculpa peço desculpa dar uma ousadia quando começamos eu quando começo a refletir não sei não sei parar mas foi por isso que nós te chamamos foi por isso que nós te chamamos pois eu não gosto de esconder nada o que eu sou sou isto portanto se eu estou a pensar penso digo coisas às vezes bem outras vezes mal desculpa não dizes bem agora às vezes pode não ser acessível a toda a gente e nós fazemos precisamente aquilo que se não se deve fazer no jornalismo porque somos um canal livre somos um canal lusitano da língua portuguesa olha como está a cantar obrigado Rui foi um prazer enorme que estamos em mente até breve muito obrigado juntos precisarem disponham já sabem eu estou te ouvindo podes despedir dos nossos queridos intemporais um querido abraço intemporal então escolhi à sorte não é eu abri e acho que vou ler mesmo este até para a semana e ficam aqui com a minha tentativa leitura vamos ver se eu não me engasgo Fernando António pessoa quem és tu flor para além dos sentidos que no deserto nasceste quem és tu caravela de passagem que neste porto ancoraste tu és a estrela da alvorada senhor de tudo e de nada com todos os sonhos do mundo tu és o brilho do império o horizonte da nossa pátria que pela língua há de ser quinto muito bem muito bem e é isto é o quinto império a língua portuguesa que os peixinhos foram embora viram até para a semana já sabem partilhem este episódio todas as referências deste episódio colocaremos na descrição então gratidão a todos obrigada até breve até quinta-feira um abraço tchau tchau Legenda Adriana Zanotto